A indústria da música passou por diversas transformações, do LP ao streaming. A relação entre artistas, distribuidores, marcas e o público também mudou. Eu vim bater um papo sobre esse assunto com Fátima Pissarra, da Mindy e Music2, empresas que unem marcas e artistas. Fátima, a indústria da música passou por diversas transformações ao longo do tempo. A gente saiu do LP, foi para o streaming. A relação das marcas, das pessoas com os artistas também mudou. E você tem uma empresa focada nessa união entre marcas e artistas. Fala um pouquinho sobre o atual mercado e como está a relação das marcas, artistas e pessoas hoje. Bom, antes da gente montar a empresa, a gente já tinha um cenário de música que não tinha muito como você descobrir novos artistas. Então eram poucos com controle na mão de menos ainda do que o número de cantores. Eu acho que com a chegada da internet e todo esse universo digital, o número de artistas aumentou muito e a possibilidade de você ser alguém no mar é mais fácil. Então hoje tem muitos artistas que se lançaram sozinhos, começaram sozinhos. Então o mercado independente cresceu muito, o volume de cantores e hoje a briga é muito mais complicada. Quando a gente montou a empresa há nove anos atrás, o mercado de música já estava borbulhando com esses novos nomes, um pouco menos as gravadoras sendo donas de tudo, né? A possibilidade dos cantores se mostrarem além de ir só num programa de televisão. Isso já estava fervilhando. Então já tinham vários nomes aí surgindo e tudo isso crescendo. Mas ainda a relação com marcas era muito pequena. E eu analiso também que durante muito tempo a gente tinha os atores, né? Os atores de novela, eram as pessoas conhecidas por todo mundo e usadas pelas marcas para fazerem as campanhas. E com a vinda do digital, hoje você tem grande parte dos artistas conhecidos pelo público mais velho, a outra metade conhecida pelo público mais novo. E você tem os cantores aí um pouco ultrapassando isso e conhecidos pelos mais velhos e pelos mais novos. Então você pega tipo Lua Santana, hoje a Ludmilla, são artistas mainstreams que passam por todas as idades. Então as marcas, acho, também começaram a ver os cantores como possíveis porta-vozes para falar com seus targets de uma maneira mais ampla. A escolha do ritmo musical ou do artista ainda é pelo gosto pessoal do diretor de marketing, por exemplo? Eu acho que pelo gosto e pelo conhecimento. Muitas vezes a marca tem um target e pede para a gente recomendar aos artistas. E aí as pessoas falam, ah, eu não conheço, mas o artista é gigante, já está bombando, tem o Brasil inteiro que conhece. E acaba que acontece isso não só com a escolha do artista, mas também com a forma de comunicação. Então, por exemplo, às vezes vem uma campanha pronta para a Ludmilla. E aí a Ludmilla fala, mas eu não falo assim, eu não sou assim, eu não interajo dessa forma. E aí a gente sempre tenta também mostrar o conhecimento do artista. Então a gente fala, ó, a melhor pessoa para a sua campanha que quer atingir a classe C, que quer falar com o público mainstream é o Kevinho. Aí a marca fala, ah, mas será? Aí a gente traz o Kevinho, aí a gente põe ele na mesa para ele dar um depoimento, porque uma vez o Lua Santana deu uma palestra e ele falou isso, eu viajo o Brasil, eu estou do Iapoque ao Chuí indo em muitos shows, eu sei como falar com essas pessoas. E aí quando ele conta essa história para a marca, a marca acaba se abrindo um pouco. E ainda existem muitos preconceitos com relação aos ritmos musicais aqui no Brasil e por parte dos diretores? Existe um desconhecimento muito grande também. Então, por exemplo, hoje a gente tem o Ferrugem, que é um dos maiores nomes da música. A música mais ouvida no Spotify é dele. Ele faz 20 shows por mês com 20 mil pessoas em cada show. E muitas vezes a gente vai numa reunião, apresenta ele e a pessoa fala, ah, não conheço. E acaba se fechando. E não é porque você não conhece que a grande massa não conhece, né? É igual o sertanejo. Ainda a gente tem muito pouca campanha com o sertanejo. E é o ritmo mais ouvido no Brasil. Ou as pessoas falam assim, ah, meu produto é A. Sertanejo não é A. Sim, é. E você tem os maiores bilheterias hoje são de artistas sertanejos. As casas de show que a gente tem aqui, os bares sertanejos, não morrem, né? Tem 10 anos. Então, acho que falta um conhecimento do que cada área é, do que cada gênero musical é e de quem ele atinge. Agora, a gente vê também que as marcas entraram muito nos clips, por exemplo. Isso é uma tendência? Como que você avalia esse mercado? Eu acho que a grande mudança para as marcas começarem a entrar nos videoclipes é a questão do branded content, né? Então, vem aí uma grande avalanche de marcas querendo fazer branded content. E aí, eu acho que começaram a ter experiência quando eles viram que eles produzindo o conteúdo e colocando dentro do canal deles, não é... A pessoa não entra no canal da marca para assistir um videoclipe, ela entra no canal do cantor. Só que se você pensar bem, isso já é antigo, quando você fazia merchan em novela. O product placement nada mais é do que o merchan em uma novela. Só que hoje você tem o videoclipe tendo igual ou mais audiência que uma novela, né? Você tem clipes aí com 100 milhões de views, 150 milhões de views. Hoje, a gente é raro a gente sair com videoclipe sem product placement, mas a gente sempre tenta buscar que tipo de comunicação a marca quer ter, quem é o melhor cantor para essa marca, qual é o roteiro do videoclipe para eu colocar esse produto, né? E que seja a cara do artista. Hoje, também, o artista é muito mais aberto a ele falar para a marca como ele acha melhor colocar. que tem a ver com causas dele, né? Tipo, clipes da Pabllo, a gente sempre tem camisinha, porque eu acho que é uma intenção na comunicação do artista. Isso, então, a gente tenta sempre mesclar e aí os resultados, é claro, vão sendo bem melhores e cada vez mais marca vai fazendo. Você abriu as portas da diversidade e também abriu as portas para artistas independentes. Me fala um pouquinho sobre como é esse trabalho com essas pessoas e também se as marcas já estão abertas como você aqui na sua empresa e qual é o potencial consumo desses artistas. Eu acho que a grande diferença dos artistas de causas, né? Para os artistas mainstreams, é que eles podem agregar um discurso e um posicionamento para a marca. Então, você pode contratar um artista que vai atingir e falar com um montão de gente no Brasil inteiro, mas ele é flat, ou você pode pegar um artista que tem uma causa e aí você vai ter um statement, né? Um pé naquele tipo de comunicação e aí você vai ter gente que vai criticar. Mas as pessoas que vão ver a sua marca fazendo isso vão também aceitar muito mais e vão ser mais fortes junto a ela. Hoje a gente tem marca que trabalha com grande, a gente tem marca que trabalha com pequeno e a gente tem algumas poucas marcas começando aí com a questão da diversidade. Eu acho que a Pabllo foi uma grande mudança no mercado de abrir os olhos das marcas para a diversidade. Hoje já é um artista mainstream, né? Então, a gente já tem Pabllo Vittar como Luan Santana. Todo mundo no Brasil sabe quem é. Já ouviu uma música, já foi impactado. Então, a gente já considera um artista mainstream. Mas quando uma marca vai contratar para uma campanha, ainda tem um preconceito e um medo da reação das pessoas. Então, eu acho que a gente está vindo aí com os nomes da diversidade, a gente apoia, a gente trabalha com a Pabllo, a gente trabalha com a Pepita, que é trans, a gente trabalha com a Aretuza, a gente trabalha com o Matheus Carrilho, a gente trabalha com N artistas aí que não são os grandes mainstreams, mas são diversos. E a gente vê que muitas vezes as marcas ainda falam assim, ah, eu quero ir além, mas nem tanto. Eu quero mudar, mas eu tenho medo. Queria que você me falasse um pouco sobre as tendências, o que vem pela frente. A gente viu que mudou muito a indústria do passado até agora. Daqui pra frente também vai mudar? Eu acho que o mundo da música vai mudar muito, mas no fim vai ser sempre aquela música que você se apaixona, que toca o seu coração, que vira um hit na sua cabeça durante um determinado tempo. O em volta dela, como as marcas vão se relacionar, como os artistas vão se desenvolver, se vai ter pouco ou muito artista, isso vai mudar muito. A gente já vê uma mudança grande na indústria, então as gravadoras mudando, os serviços de streaming crescendo, as marcas começando a trabalhar mais com música. Então eu acho aí que está um grande liquidificador girando agora, para a gente ver um bolo indo para o forno e crescendo cada vez mais para frente. A gente está muito otimista com esse crescimento do mercado musical já sem as marcas. Hoje a gente já está falando de cifras milionárias, tanto envolvendo o show, como envolvendo as gravadoras, serviços de streaming e direito autoral. E a gente vê as marcas cada vez mais se unindo, e aí você está falando de uma indústria grande, financeiramente bem importante, dentro do bolo total de verba. Fátima, obrigada pela entrevista. Muito sucesso para você. Obrigada a você. Tchau, tchau, tchau.